É isso aí pessoal, estou aqui na rua João Pessoa, hoje dia 25 de fevereiro de 2024, Praça Rui Barbosa, aqui tem uma loja do Boticário, tem lojas conhecidas aqui, e aqui temos as obras do VLT da Baixada Santista, linha 2, e olha só, já temos o local onde ficará a estação, a princípio Mauá, que é uma referência à Praça Mauá, porque fica na direção da Praça Mauá, mas apesar de que estamos na rua João Pessoa, aqui por aqui vai passar os trilhos do VLT, que é exatamente aqui onde tem esse leito, essa parte de asfalto, mas aqui teremos a estação, que será uma estação bastante importante, especialmente também para os comércios aqui, porque vai haver o embarque e desembarque de muitas pessoas neste local aqui, então aqui ficará a estação, notem que temos aqui a estrutura, a base da estação sendo instalada aqui, que justamente é feita antes de ser feita a construção da estação, a montagem da estação propriamente dita, notem que aqui está havendo algumas intervenções na rua João Pessoa, ali já temos ali, olha, mais adiante, já mostrei para vocês alguns meses, né, os trilhos vão passar exatamente por aqui, onde está aquela máquina, e os trilhos vão passar por aqui e vão seguir, na verdade este aqui é o caminho da ida, vindo lá da região do Paquetá, em direção ao Valongo, a volta não vai ser pela mesma via, você sabe que o VLT, ele vai ter duas, na linha 2, ele vai ter duas vias distintas, para a ida e para a volta, na volta, no caso, no caso assim, vindo, vamos dizer assim, partindo do princípio que a ida seria partindo do Valongo, a volta será, a volta para a estação da linha 1, a estação Conselheiro Neves, será através da Rua da Constituição, o Abador Bueno, enfim, então esse aqui é o caminho para o Valongo, então aqui já temos a via, vamos passar por aqui, olha, que é Praça Rui Barbosa, Centro de Santos, hoje é domingo, então domingo é um dia sempre mais tranquilo, né, em partes, né, porque vocês veem o trânsito aqui, é intenso, porque justamente é o caminho, olha aí, o Expresso Luz, o caminho de quem vai para São Paulo, né, então, ou para a zona noroeste também, para Cubatão, enfim, aqui temos aqui a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, deixa eu passar para vocês aqui, uma construção histórica, interessante que quando você vê fotos antigas antigas de Santos, com certeza você vai ver várias fases aí desta igreja, né, e aqui temos aqui, lembrando que aqui, este Largo aqui é uma região comercial bem antiga de Santos, né, aqui ali a loja Alcamiseiro, que é super tradicional em Santos, ali temos a entrada para a Rua do Comércio, e ali, a Rua do Comércio é onde passa a linha turística de Bondes, então quando você vem a Santos, anda de Bondes, você passa pela Rua do Comércio, e justamente o caminho que vem lá da Rua General Câmara. Então aí, pessoal, olha só, esta região aqui, o entorno desta região do Centro Histórico de Santos, né, que a gente costuma hoje em dia dizer, quando eu era criança a gente falava simplesmente cidade, né, vamos para a cidade, vamos para a cidade com a mãe para comprar, e assim vai, né. E aí, eu sei que em outras cidades, em outras regiões também se usa esse termo cidade, né, em São Paulo também o pessoal usava muito esse termo de ir para a cidade, em cidades do interior, e em outras cidades grandes aí, é, o termos, vamos para a cidade, remonta aí e para o centro antigo das cidades, que as cidades hoje ganharam vários outros centros comerciais. Aqui já vira, estamos agora na rua, na Avenida Visconde de São Leopoldo, onde temos aí também a obra do VLT ali, a Praça dos Andradas, onde tem a Estação Rodoviária de Santos. Valeu! É isso aí, pessoal, mais uma vez agradecendo a você que sempre participa, você que sempre comenta, incentiva, é isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima!